Desde que a tragédia ocorreu no dia 15 de fevereiro, os franciscanos da paróquia Sagrado Coração de Jesus, com a ajuda de voluntários, trabalham para minimizar o sofrimento das vítimas. Eles recebem e distribuem alimentos, água, enfim, tudo o que pode ajudar quem ficou quase sem nada por causa das enchentes e deslizamentos em Petrópolis. Nós, os frados franciscanos, estamos aqui na linha de frente. Eu sou o Frei Augusto, estou aqui diretamente de Petrópolis, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, local onde nós, os frados franciscanos, acolhemos doações e também fazemos as distribuições de cestas básicas, de alimentos em geral, de roupas, de material de higiene, enfim, de uma infinidade de coisas, tentando amenizar um pouco essa necessidade momentânea que surgiu com a tragédia. Segundo o religioso, em meio ao caos, surge o sentimento solidário. Dois cenários distintos. Um cenário que é da tragédia, um caos, a cidade está intransitável, está tudo muito difícil de chegar, o acesso está bloqueado em alguns pontos, onde só chegam motociclistas com as doações. E um outro cenário, é um cenário de generosidade, de muita gente praticando bem e ajudando o próximo. E para ajudar ainda mais, está em curso a campanha Emergência, realizada pela paróquia. As pessoas, elas podem ajudar através do Pix da paróquia, que foi criado especialmente para essa finalidade. O Pix é paróquiadosagrado.org.br Todas as doações, tudo aquilo que a gente receber de dinheiro, a gente está revertendo para ajudar as pessoas, para ajudar as famílias afetadas com a compra de alimentos, com a compra de roupas, com a compra de eletrodomésticos, enfim, aquilo que a necessidade pede. A campanha pede dinheiro para a compra daqueles itens que estão faltando. Nesse primeiro momento, muita gente doa um monte de coisa, doa muitos alimentos, mas essa situação, ela não vai ser resolvida com uma ou duas semanas, ela vai se alongar aí pelos próximos três meses, no mínimo. Então, a gente precisa ter essa ajuda financeira, não só hoje, mas na medida do possível, até a gente conseguir dar vazão a essa situação e conseguir ajudar o maior número de pessoas possível.